O tempo passou em me escondir Em meu medo atrás da porta Minha companhia era Um quarto escuro decorado em lágrimas O silêncio consumia minha mente Em meio inconsequente via morte consumir a vida O tempo vai, o tempo vem Não vejo alguém que me faça voltar Vejo o tempo passar Ah, se o tempo for pra te encontrar Nunca mais vou deixar O teu tempo passar Nossa vida é Mais que o temporal É acreditar No amor do autor Da vida O silêncio consumia minha mente Em meio inconsequente via morte Consumir a vida O tempo vai, o tempo vem Não vejo alguém que me faça voltar Vejo o tempo passar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, se o tempo for pra te encontrar Nunca mais vou deixar o teu tempo passar Nossa vida é mais que um temporal Me acreditar no amor do autor da vida Nossa vida é mais que um temporal Me acreditar no amor do autor da vida No amor da vida No amor da vida No amor da vida No amor da vida